Faz tempo que perdi os parâmetros da vida Pois está aberta em minha ferida Que vem como brisa e gela o meu coração Protejo a bebida, exponho as emoções Você foi embora, mas deixou os grilhões E agora ao relento eu choro, mas choro em vão Porque me encontro tomando um ano sereno Chove aqui fora, meu coração se corrói por dentro Pois me encontro tomando um ano sereno Garoa aqui fora e minha alma está no relento Protejo a bebida, exponho as emoções Você foi embora, mas deixou os grilhões E agora ao relento eu choro, mas choro em vão Porque me encontro tomando um ano sereno Chove aqui fora, meu coração se corrói por dentro Pois me encontro tomando um ano sereno Garoa aqui fora e minha alma está no relento Garoa aqui fora e minha alma está no relento Garoa aqui fora e minha alma está no relento Garoa aqui fora e minha alma está no relento